E olha, tem mais briga, viu? O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a lei que proibia o uso do aplicativo Uber em Rio Preto. A decisão ainda cabe recurso. O Tribunal de Justiça considerou inconstitucional a lei que proibia o uso do aplicativo em Rio Preto. A ação proposta pelo promotor Sérgio Clementino foi julgada por 24 desembargadores que teve votação unânime. O embasamento do pedido é de que o aplicativo é considerado serviço de transporte individual privado e que pela Constituição Federal não pode proibir o serviço. Segundo o promotor, a partir de agora a lei que estava em vigor desde setembro de 2015 se torna extinta. Mas ainda cabe recurso pela Câmara de Rio Preto. Bom, o vereador Paulo Paulera, autor da lei que proíbe o uso do aplicativo, disse que não vai entrar com recurso na Justiça. Ele disse que agora vai entrar com um projeto de lei na Câmara para regulamentar o serviço. A Prefeitura de Rio Preto informou também que vai cumprir a decisão da Justiça, ou seja, a partir de agora os motoristas do Uber não estão mais irregulares em Rio Preto.